Senhoras e senhores senadores, vejam a infraestrutura de transporte como crucial para o desenvolvimento do país. Por isso, aprovei uma emenda na Lei Orçamentária Anual para 2011, independente do diretor do DENIT ter nos falado que tinha 340 milhões e que não foram utilizados para estudos de navegação, coloquei na Comissão Nossa de Infraestrutura aqui no Senado uma emenda de 237 milhões para estudos e projetos de infraestrutura de transporte. Esse total dividido entre hidrovias e rodovias possibilitaria os estudos preliminares das hidrovias do Rio Estelipires, Tapajós, Juruena e Tocantins. O país precisa pensar na logística de infraestrutura de transporte de forma séria e urgente. Não podemos tratar o assunto de forma separada e até dicotômica, como fazem hoje o Ministério do Transporte e o Ministério de Minas e Energia. Eles não se conhecem, são próximos, mas não trabalham junto, não tem harmonia, não tem sintonia. A falta desse entendimento entre os ministérios é uma questão tão essencial no país e é surpreendente que, sabendo que nós podemos reduzir e viabilizar o nosso escoamento de grãos e pessoas, tudo pelo hidrovia, não se trabalha o projeto integralmente. Não podemos ficar eternamente correndo atrás desse prejuízo, senhores senadores. Nos últimos anos, a expansão dos investimentos trouxe, sim, algumas melhorias na infraestrutura. Contudo, a demanda está sendo muito maior. O país parou nos 20 anos. 20 anos sem melhoria do transporte. Precisamos, então, desses investimentos expressivos para fazer com que a infraestrutura de transportes acompanhe esse desenvolvimento econômico. Caso contrário, todo o trabalho produtivo do país terá sido em vão. Eu concedo a parte ao ilustre senador Mozarido Cavalcante.